Fala galera, o que que está falando é TIC, pra trazer pra vocês galera, mais um vídeo aqui de Breastful de 2017 galera E é isso galera, pra entender já vocês, inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe na rede, se você é galera de alguns dos amigos Galera, no último vídeo, a gente jogou contra a equipe do Real Madrid ali ó, que a gente conseguiu um empate lá, 2x2 contra a equipe deles Mas nesse vídeo aqui ó, a gente está muito mal, a gente está aqui em 10x5 colocada, a diretoria ali ó, praticamente se a gente perder o jogo aqui ó, contra a equipe do Fila Do Sevilla ali, a gente vai ser demitido aqui, da equipe do Malagra, então bora tentar ganhar esse jogo aí, mas eu acho melhor a gente ser demitido mesmo Porque a gente não está muito bem aqui, bora ver se vem uma equipe ali diferente, aí vem uma equipe ali que a gente não treinou Galera, se vim time bom da série A do Campeonato Brasileiro, eu vou embora, tomara que venha aí uma proposta muito boa ali pra gente Então esse ó, já vou escalar aqui rapidão já pra ver que aí vem alguma equipe para nos chamar ali, tá tudo certo ali no 4x4 dos ofensivos Então vamos que vamos ali contra a equipe do Sevilla E esse cara, vamos que vamos ali contra a equipe do Sevilla ali 0x0 por enquanto, bora ver se a gente consegue aqui essa vitória Pra ver que a diretoria ali sai do nosso pé ó, 0x0 por enquanto Bora dar uma olhada aqui como é que está o desenho, acho que está bem ó, se a gente vai encontrar um só deles ali, mas eles estão com a posse de bola, bora fazer alguma mudança Então eu vou deixar assim, vou deixar assim, vamos aí aparecer a estante do jogo ali ó, 0x0 com a ações entre eles, é E a gente consegue um empate ali com o Fornalis, vai acabar o jogo, aí chegando no empate ali contra eles com a menina, nossa aí eu expulso o jogador da gente Então bora tirar um atacante, vou tirar quem tem cabeceio aqui ó, vou botar aqui então, Camacho, a gente não tem outro atacante bonzinho aqui Esse Matheus aqui, cabeceio e velocidade, então eu vou botar ele aqui no time Eu vou tirar aqui esse Eussef, vou botar aqui ó, esse resto aqui no time Vamos pra uma estante do jogo, 1-1 contra a equipe do Sevilla, a gente não consegue a vitória e a gente prova, sabe? A gente deve ser demitido aí ó, se foi demitido a razão por que a gente estava levando o time a falência ali, então A gente, é, eu acho justo a gente ter sido demitido, então bora ver se vai vir alguma equipe muito boa Nossa galera, já vi logo de cara aqui ó, a equipe do Corinthians ali ó, veio ali nos chamar, então Sem mais enrolação, vamos aqui mano, não vou precisar nem duas vezes Vamos ali para o Corinthians, mas bora ver aqui onde é que eles estão né, eles estão na série ali que pelo que eu vi, primeira divisão Mas bora ver a posição, eles estão, nossa, estão brigando para não cair, a gente vai ter que reformular a equipe do Corinthians aí Eu não sei, eu não sei ó, vou assumir a equipe do Corinthians, mas se vocês quiserem a gente pode até fazer outra liga Porque essa liga aqui, tá muito grande, eu já fiz quase, eu acho, quase 50 episódios tem dessa série Então é melhor a gente fazer outra ali, eu não sei, bora vir aqui, bora assumir aqui a equipe do Corinthians Gente, se vocês quiserem que eu faça com outra equipe, deixe a sugestão de qual equipe eu posso fazer Deixa aí nos comentários que a gente pode ali fazer outra série, então bora ver aqui ó Teve ali, jogo ali final, não sei o que ali, mas beleza, aqui eu conto no equipe do Corinthians Mas bora ver aqui ó, nossa, tem jogadores muito velhos, tem, a maioria dos jogadores são, nossa, todo mundo aqui é muito velho Então bora fazer esse jogo, eu não sei se eu vou fazer outro jogador aqui ó, 29 anos aqui tem esse Giovanni Augusto ali Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez jogadores aí Que a gente pode botar pra fora aí, a gente vender tudo ali e contratar outros jogadores A gente só tá ali com 15 milhões, nossa, às vezes vai ser difícil hein A gente consegue aqui formar uma equipe boa aqui com o Corinthians com só 15 milhões e os jogadores quase todos velhos ali na equipe Então bora fazer esse jogo, eu não sei se eu vou fazer, porque eu também quero ver se vocês vão querer que eu continue a série ou não Não sei aqui ó, tá faltando só alguns jogos aqui pra acabar o Brasileirão A gente tá brigando ali para não cair, então eu vou fazer dois jogos, agora eu vou fazer dois jogos aqui pelo Corinthians Se vocês quiserem deixa sugestões aí de equipe ou deixa aí, ou manda eu continuar aqui com essa série Então eu vou deixar aqui naquela formação, que a gente tá jogando lá com a equipe do Malaga não tá dando muito certo Mas bora tentar aqui com a equipe do Corinthians, vou deixar aqui de preto Deixa eu ver aqui tem alguém, ah não tem alguém cansado, tem Ju não Vou deixar Ju com o Batedral de Falta, Batedral de Falta, vou deixar aqui com o Jatsun Deixa eu ver, Capitão, vou deixar com o Cássio, é Cássio Capitão, tem Pedro Albuena Vou deixar com o Cássio, é, vou deixar com o Giovanna Augusta aqui, o Capitão Vou deixar ali com ele, esse é o time, nossa tem o Rodriguinho aqui com 31 anos Tem Jatsun, nossa 35 anos tem Jatsun, jogadores muito velhos a gente tem galera Vou deixar aqui mesmo com o Cássio ali, o Capitão Pronto, bora pro jogo ali contra a equipe do Cruzeiro ali Vai ser um jogo difícil jogando lá na casa, não, você é fora de casa mesmo então vamos que vamos E isso galera, vamos que vamos ali contra a equipe ali do Corinthians ali ó, 0x0 por enquanto ali Jogando fora de casa contra a equipe do Cruzeiro ali, a gente está na zona de rebaixamento Bora tentar melhorar aqui porque tá difícil pra gente ó, estão muito melhor com a gente 7x5, estão ali com 54% de bola contra só 46 da gente hein Bora fazer uma mudança no meu cão, vou tirar aqui Jatsun, bora botar aqui esse Marquinhos Tem Rapp jogando pela direita, tem esse Gabriel também pela direita A gente não tem jogadoras ali que joga ali pela esquerda Então vou botar aqui improvisado aqui que joga pela direita Vou deixar de botar aqui Marquinhos, aqui não vai ter Marquinhos ou Gabriel né É Marquinhos ou Gabriel, nota Augusto também, não sei a que joga aqui Nenhum deles aqui joga pela esquerda Então vou deixar só essa mudança aí, vamos que vamos aí para esse segundo tempo ali 0x0 contra a equipe do Cruzeiro Bora, Corentia, nossa, 1x0 por eles ali Robinho faz 1x0 ali para a equipe do Corentia Bora fazer uma mudança aqui no meu cão, vou botar aqui ó Angel Romero aqui na equipe, no lugar aqui de Ju e Cleiton Leo Jabado, nunca foi jogador, mas beleza Vou fazer uma mudança aqui no meu cão, bota aqui esse Gabriel Pronto, as 3 mudanças que a gente tinha Funko, vamos para o astante do nosso 2x0 ali para a equipe do Cruzeiro E a gente leva mais um ali com o de Arrascaeta aí E a gente se afunda mais um pouco, mas agora mostra mais um expulso Acabou de entrar e já foi expulso A gente não tem muito o que fazer, vou deixar assim pelo meio ali Bora para o astante do jogo, 4x0 nossa gente já estreou mal hein 4x0 ali para a equipe do Cruzeiro, a gente estreou muito mal Ok, bora fazer agora contra a equipe do Atlético Paranense Vou botar aqui um 4x4-2 Bora ver se a formação grava pode dar certo Vou deixar aqui com um branco Bora mudar aqui a defesa Vou botar aqui esse Leo, vou jogar pela esquerda Vou botar aqui o Leo aqui E bora mudar também, deixa eu botar aqui esse Wilson Vou botar Wilson aqui no time Vou botar ele aqui, vou botar ele aqui Tá cansado aqui nas suas laterais Estão muito tão cansado hein Uma lateral eu vou deixar ele Vou deixar assim Vou botar assim Caio Moraes Vou botar também Caio Moraes aqui Vamos mudar a defesa toda ali para ver se a gente melhora ali Porque no último jogo a gente não foi muito mal Aqui está o IGN aqui ó Pronto, bora ali para o jogo ali contra a equipe do Atlético Atletico K Vou tirar Jô, que Jô não jogou muito bem no último jogo Deixa eu ver quem a gente pode colocar aqui ó Temos esse Clayton Bota esse Clayton E bora levar esse K Aqui como opção para o segundo tempo Foi o que vamos ali contra a equipe do Atlético Paranense E se no próximo vídeo a gente pode reformular a nossa equipe Porque tá difícil aqui esse jogo aqui Vamos jogar, deixa aqui pelo Pelas laterais, pesado, equilibrado É esse Funco que vamos ali contra a equipe do Atlético Paranense E esse galera Funco que vamos ali contra a equipe do Atlético Paranense 0x0 por enquanto Agora a gente tem que ganhar galera Temos que ganhar Já começou muito bem né Com a 1x0 ali Com o gole de Gabriel ali nosso Meu campo atacante Cadê o Gabriel? É meu campo aqui ó Eu já jogo aqui De volante aqui Eu não pensei que ele jogava lá na frente Desarme Passinho E choveu Temos esse Felipe Passos Do meio Que tem marcação de desarme Também é defensivo Giovana Augusto Que é jogador ofensivo Vou botar ele aqui No lugar desse Desse Rodriguinho Que o Rodriguinho tá totalmente cansado Vou botar ele aqui Olha só essa mudança aí Vamos, vamos aí para esse segundo tempo A zero contra a equipe do Atlético Paranense Bora fazer uma mudança aqui ó Na defesa Eu tá cansado muito aqui Esse Jean Bora botar aqui Esse Guilherme Arana Que era para ter deixado ele lá Lá no terceiro banco Que eu trouxe ele aqui Sem querer Então é Não tem o que fazer não hein galera Então eu acho que eu vou mudar a formação Vou adiantar aqui ó Esses dois aqui Vou botar aqui mais um Zaguiro Aqui no time Mas eu não posso tirar Vou tirar aqui Jatsun Que tá cansado Vou botar esse Por aqui pro meio Esse Giovana Augusto E bora botar aqui Esse Michel Basto Esse Cleiton Cleiton Vou botar esse Michel Basto Aqui ó Vou botar esse Michel Basto Aqui ó Vou botar esse Michel Basto Aqui Pronto Vou deixar assim O Atlético Paranense ó Tem jogo aqui ó Recopa Sul-Americana Final dali Jogo Segundo jogo Não enfim O primeiro jogo Quem ganhou a Palestina 1x0 Em cima do Taleres E não sei quem foi o campeão não hein Bora dar uma olhada aqui Primeiro jogo ali foi o Taleres 2x0 Então é campeão aqui a equipe do Taleres ali Da Recopa Sul-Americana Deixa eu ver aqui da Libertadores Quem foi foi o Libertadores não Da Liga dos Campeões Foi a equipe do Barcelona ali Ganhou nos pênaltis de 3x2 Ali nos pênaltis Bora ver aqui Libertadores Foi a equipe do Botafogo Foi Botafogo ali campeão em cima do Milionários ali E ligado com o CACAF Copa América Copa América do Sul É Foi a equipe do Santiago Rangers ali Foi campeão É Campeão ali em cima do Curitiba Deixa eu ver quem a gente pode fazer mais vezes aqui ó Tem aqui o Mundial de Clubes Esse senhor que já começou o Mundial de Clubes Mas ainda vai começar aí Mundial de Clubes Eu acho que é tudo que a gente tem aqui Tem a Liga Europa também Liga Europa O Chelsea ali segurou ali o título É Teve ali alguns times ali Só a gente não consegue nem o título Bora tentar formar a equipe do Corinthians aí Para a próxima temporada aqui É só planejar para a próxima temporada E também brigar aqui para não cair aí Para a segunda divisão A gente tem chance ali ó De sair a gente só tá um ponto aqui atrás Da equipe do Botafogo ali Dá para a gente se salvar Então assim No próximo vídeo a gente vai Deixa eu ver quantos minutos tá aqui dentro do jogo É galera Tá ali Tempo tá mínimo ali Então eu vou fazer mais esse jogo aí ó Contra a equipe do Ceará Bora ver se a gente consegue Nossa é o terceiro colocado A gente tão bem demais aí no campeonato Bora jogar no 4-4-2 Então a gente foi muito bem no jogo lá Contra a equipe do Atlético Paranense Bora ver se a gente consegue ali Pera mais uma vitória Jogando em casa ali com a nossa torcida Bora ver se a gente consegue essa vitória Vou deixar aqui Vou tirar esse jogo Vou tirar esse jogo Esse jogo não tá muito bem na nossa equipe não Vou vender lá no próximo vídeo E vou levar também chover A gente pode levar Deixa o jogo lá Não sei Jogo tem finalização em finalização Eu vou deixar ele aí Bora ver se ele pode jogar ali Fazer um gol pra gente Poupi ele aí no último jogo Então bora ver se ele pode fazer um gol pra gente Vou deixar aqui de preto não Vou deixar com essa azul aqui ó Bora pro jogo ali contra a equipe Do Ceará ali E esse é o time Vamos aqui Isso galera Vamos aqui Vamos ali contra a equipe ali do Ceará A gente começou muito bem Olha com o gol de João ali Cleiton Cleiton Fale mais um pra gente Pô a gente começou muito bem Todos a sair ali contra a equipe Do Ceará A gente sai mais um ali Com os gols e jatos ali ó Já fez o gol dele ali E pô a gente tá bem Estamos indo muito bem aqui Nesses dois últimos jogos aí Bora fazer uma mudança A gente precisa de um meia A gente precisa de um meia aqui Um meia esquerda A gente tá precisando gente Então eu vou fazer uma mudança aqui Eu tiro esse jatos Vou tá aqui mais um atacante Para ver se ele pode entrar bem aqui ó E se o Romero Ok pronto Vou deixar assim Vamos ali para o restante do jogo 3x0 ali contra a equipe do Ceará ali Bora fazer mais uma mudança aqui Na defesa do meu campo Tá ali Eu vou tirar no meu campo Vou botar aqui ó Giovanni Augusto aqui no lugar desse Foi no lugar de Rodrigo Foi no lugar de Rodrigo ali Então bora pro restante do jogo E bora também botar aqui esse Felipe Pasto ali Para um pouco mais de marcação No meu campo ó 3x0 ali contra a equipe do Ceará A gente consegue uma boa vitória E sai mais um golzinho ali ó Com quem foi ali Com o Giovanni Augusto Entrou muito bem ali Do segundo tempo ali Aos 45 Do segundo tempo ali Fez o quarto gol da equipe do Corinthians A gente foi muito bem nesse jogo aí contra o Ceará Bora ver aqui ó A gente está aqui fora ali Da zona de abaixamento Por enquanto ali a gente está indo bem Estamos indo muito bem Nesses últimos jogos aí Bora tentar permanecer ali E sair dessa aí Dessa briga ali Para não cair ali para a segunda divisão Galera Então isso aí Vem ali quatro jogos aí Para vocês aí Nessa aqui Eu acho que essa Dá para a gente ir bem hein galera Dá para a gente ir bem Vamos lá que a nossa equipe E brigar ali para não cair E na próxima temporada aí Brigar pelos dois títulos aí Que vai ser o estadual também E vai ter a liga aí Da série A Bora brigar também Libertadores A gente não está na Libertadores Porque a gente está aqui brigando para não cair Então hein galera Vou ficando por aqui Pedindo Deixar vocês Se inscrever no canal Deixe seu like Compartilha Na rede social galera Ativou seus amigos E até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau